Para uma saleta plateia de comunicadores da região norte do estado piauiense, o presidente da GESPISA lançou em Parnaíba, a 350 quilômetros da capital, uma campanha publicitária sobre as obras que estão sendo desenvolvidas pelo órgão na cidade. Com mais de 29 milhões de reais investidos, a empresa de águas e esgotos do Piauí SA está executando a implantação do sistema de esgotamento sanitário e a troca de rede antiga de água por novas tubulações em Parnaíba. A campanha publicitária consta de um VT de 30 segundos a ser veiculada em emissoras locais, além de spots para as emissoras de rádio, bem como este panfleto que informa as obras, recursos assegurados e a importância para o município. Nós estamos vendo que nós tínhamos uma falha nessa situação de comunicação. Então, nada mais louvável do que chamar os comunicadores e passar nossa mensagem a eles e fazer com que eles divulguem, né? E também nós estamos colocando spots em rádio e também VTs na televisão para que faça divulgação desse bem-estar que vai ser causado por esta implantação do sistema de esgoto e também da substituição desses tubos que estão sendo agora feitos. Nossos investimentos sempre foram poucos, né? E agora nós temos o governo federal que está como companheiro aí nessa tarefa de levar saneamento básico à população e em função desse investimento é que se faz necessária essa divulgação. Quem também esteve presente no evento foi o prefeito José Hamilton, que fez questão de apresentar cálculos feitos e que justificam a importância dessas obras para os parnaibanos, turistas e investidores que vêm de fora. É uma obra necessária, importante para a Naíba e tem em torno de 38 mil imóveis, né? Se nós imaginarmos cada casa dessa com uma fossa e 5 metros cubos, você vai ter aproximadamente 200 mil metros cubos daquele produto que nós sabemos qual é. Então, isso é uma bomba que nós temos dentro da nossa cidade. Por que temos essa? Por que essa bomba dentro da nossa cidade? Porque a nossa cidade, ela tem 40% da sua área localizada em áreas onde o lençol freático, numa situação como essa, ela aflora. Se ela aflora, essas fossas estão jogando na rua. Os comunicadores presentes fizeram perguntas, tiraram dúvidas e acreditam poder levar a população através de seus veículos, respostas adequadas desses projetos. O saneamento básico é tudo. É importantíssimo dentro de qualquer cidade, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Parnaíba. É muito importante. Eu acho, na minha opinião, a melhor coisa que foi ter feito na GESPIS é ter aproximado a toda a população. Gilson Brito, blogueiro de Parnaíba, fez algumas colocações a Merlong e Solano e deu exemplos de trechos que geram problemas à população há meses. Esse momento de encontro da GESPIS com a imprensa para falar dos projetos que estão sendo feitos em Parnaíba é muito importante. Apesar de ter sido um pouco tarde, mas tem aquela velha expressão de que antes tarde do que nunca. Mas é importante para que os comunicadores mostrem todo esse trabalho, a importância desse trabalho que está sendo feito em Parnaíba. Como o próprio Merlong disse, a princípio pode ter alguns pequenos problemas, alguns transtornos para a população. Mas isso, posteriormente, vai vir de uma forma bem satisfatória.